A Jabaiano com certeza devia ser a oitava maravilha do mundo, eu vou te ensinar a fazer essa receita em menos de 2 minutos. Primeiro você vai triturar o seu feijão fradinho pra poder conseguir quebrar esse grão e deixar ele de molho pra poder tirar a pele com mais facilidade. Deixa ele de molho por mais ou menos 8 horas ou de um dia pro outro. E vem tirando toda a pelinha do feijão com a ajuda de uma paneira. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena porque sua massa tem que ficar bem branquinha. E tem cidade na Bahia que já vendem o feijão assim, viu? Então é só você procurar na sua cidade. Depois eu venho batendo esse feijão aí no liquidificador ou triturador e depois eu só faço acrescentar cebola, gente. Porque na massa do acarajé só vai isso, o feijão fradinho, a cebola e o sal. E você vai bater bem essa massa pra ficar essa coisa linda aí, gente. Olha essa massa, já tem um cheiro de acarajé só nessa parte. Liga o fogo e enche esse tacho de dendê, mulher. E não se esquece de colocar uma cebola inteira dentro do azeite de dendê, porque ela vai ajudar a manter a temperatura ideal pra você fritar o cebolinho de acarajé, viu? Enquanto o óleo esquenta, eu já venho despejando a massa aí em uma panela ou uma vasilha mais alta. Coloca o sal e vou aerando essa massa, gente. Você vai bater essa massa bastante aí pra poder ela incorporar bastante ar. Isso vai deixar seu acarajé fofinho por dentro e crocante por fora. Depois você vem modelando com a ajuda de duas colheres dos bolinhos. Coloca no azeite de dendê já quente e esse cheiro vai inundar a sua casa. Quando ele tiver moraninho de um lado, é só você virar o outro, deixar fritar e tirar e colocar em um papel toalha, gente. E olha a crocância disso. Pra o camarão do recheio, eu escaldo ele pra tirar um pouco do sal. Depois eu refogo ele no fio de azeite de dendê, gente. E fica assim, surreal. E aí é só você montar seu acarajé. Coloca bastante vatapá, caruru, vinagrete e pra finalizar o nosso camarão. Só faltou a pimentinha, né?